Tipo, não é só pra mim, não é só a luta, tá ligando? É tudo aquilo que vai mudar na minha vida, que eu vou conseguir mudar na vida deles, sabe? Tipo, poder fazer algo pela minha família, poder fazer algo pela minha filha. Não é só um cinturão, é um ligado, sabe? É aquilo que você vai deixar. Eu sei que eu nunca, eu não vou ficar com ele pro resto da vida. Uma hora a gente vai errar, uma hora vai acontecer de aparecer alguém melhor, sabe? Mas eu trabalho, eu me dedico, tipo, eles matam e morrem por mim, eles me batem, eles apanham pra que a gente chegue aqui e consiga fazer história, sabe? Então, tipo, eu não vim buscar um cinturão, eu vim defender um cinturão. O cinturão, ele é meu, ele não saiu. Eles tentaram roubar, eu fui lá e provei mais uma vez lá em cima que o Charles é o cara mesmo no momento. Colocar isso na cabeça do meu pai, sabe? Tipo, ver meu pai chorar, porque meu pai se dedicou. Pra minha filha, pra mim. O contar pra eles, né, mano? Tipo, porque eles estavam no Brasil escutando um monte de gente que não tem porra nenhuma pra fazer na vida e que ia ficar na internet falando bosta. Não tem coragem. Meu pai perguntar, fala a verdade pra mim, você bateu o peso? Eu quero que você escuta a sua voz. Eu falei, eu já bati meu peso na quinta-feira. Então, tipo, e meu pai, por que eles estão fazendo isso, sabe? E minha filha fala, papai, eles levaram o cinturão embora? E eu falo, não, pega a sua mãe, vai lá na minha casa lá. Minha mãe tá lá. Você vai ver o cinturão? E aí...